SENTADA NO CHÃO Simplicidade flecha que atingiu De frente com meu coração Meu jeito de ser Às vezes eu consigo a entender Que sou falho aqui comigo E não sendo objetivo Não encontrei Formas pra te dizer Que o seu jeito me arrepia Me traz pra felicidade Feito a luz do dia E que do seu lado Fico sem vergonha e mais apaixonado SENTADA NO CHÃO Simplicidade flecha que atingiu De frente com meu coração Meu jeito de ser Às vezes eu consigo a entender Que sou falho aqui comigo E não sendo objetivo E não sendo objetivo E que do seu lado Fico sem vergonha e mais apaixonado 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 A CIDADE NO BRASIL